R.M. Gravações 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 Deseja, meu coração peleja Por minha liberdade Total nessa cidade Há quinhentos anos eu Trabalho para os brancos Há quinhentos anos eu Vivendo nesse engano Sobrevivência dura Na resistência pura Quero provas de vida Eu quero as provas Quero provas Eu quero as provas Sou a prova Eu a própria prova Rasta a mão, vai de fecho Are you ready? Come on, baby Zoom in no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não, não Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não, não Olha a consciência, brother, caro irmão E veja o rescate dessa identidade Cuidado com os escribas, brother, caro irmão Repare que o fermento leveiro e cresce o pão Dance, porém não se corrompa Dance, contudo não se perca Não se aludere jamais Olha a revisão da história Não se aludere jamais Recuperação da memória Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não, não Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não, não Se a porta é larga, brother, caro irmão Larga é o caminho que leva à perdição Porém a porta estreita, brother, caro irmão Esse o caminho que leva à salvação Por isso dance Porém não se corrompa Por isso dance Contudo não se perca Não se aludere jamais Olha a revisão da história Não se aludere jamais Recuperação da memória Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não, não Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não, não Se a porta é larga, brother, caro irmão Larga é o caminho que leva à salvação Por isso dance Porém a porta estreita, brother, caro irmão É esse o caminho que leva à salvação Por isso dance Porém não se corrompa Por isso dance Contudo não se perca Não se aludere jamais Olha a revisão da história Não se aludere jamais Recuperação da memória Não se alude jamais R.M. Gravações 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 E persisto em tudo aquilo que faço Acredito naquele que vem do espaço Tanto tempo que a gente está aqui No Brasil Tanto tempo que a gente está assim No Brasil Tanto tempo que a gente está aqui No Brasil Tanto tempo que a gente está assim Sem ter educação Sem ter oportunidade Sem ter educação Sem ser membro da sociedade Somos alvos da incoerência Evite mais Da prepotência Todos racistas Todos racistas Todos racistas Quero o meu direito de crescer na vida Quero sim Quero o meu direito de vencer na vida Quero o meu direito de crescer na vida Quero o teu direito de ser o que eu quiser ser Quero o teu direito de ser o que eu quiser Quero o teu direito de ser o que eu quiser ser Quero o teu direito de ser o que eu quiser Boa noite, Maceió Vamos dançar esse reggae Na paz Na harmonia Somos alvos da incoerência E vítimas da prepotência Tudo racista Tudo racista Tudo racista Quero o meu direito de crescer na vida Quero o meu direito de vencer na vida Quero o meu direito de crescer na vida Quero o meu direito de vencer na vida Ô mamãe África 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 Viva! E.T.N. A saber de toda a verdade que está no ar Se você ainda não leu, leu, leu Sobre a verdade de Deus Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não, não há Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não O mundo tem fim, sim E todos seguirão Espero que venha a ser homem natural Por que agir assim Se todos têm o mesmo fim Por que não vem pra ser um homem normal Você precisa saber Sobre o resgate que já se deu Mas está sempre a dormir, negro Por isso não sabe o que aconteceu Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não, não há Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não Foi alma por alma Foi sangue por sangue Resgate fatal O mundo tem fim, sim E todos seguirão Espero que venha a ser homem natural E.T.N. 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 Foi alma por alma Foi sangue por sangue Resgate fatal Foi alma por alma Foi sangue por sangue Resgate fatal E.T.N. 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 Por que agir assim, se todos têm o mesmo fim Por que não vem pra ser o bom e normal? Por que não vem pra ser o bom e normal? A educação que não prioriza a saúde do povo Não tem alegria, pode até ter Alegria de carnaval, alegria de festa qualquer Alegria de futebol, alegria, alegria, alegria Palsa alegria Uma nação que não prioriza Dizer a verdade que não prioriza Viver a justiça Não tem a vida Pode até ter Vida de muito tratado Vida de muito cansaço Vida de muita tristeza Vida de muita pobreza Vida de muito trabalho Vida de muito cansaço Vida de muita tristeza Vida de muita pobreza Agora que eu estou vivendo Agora que eu estou sabendo De quase tudo De quase tudo A respeito do mundo Eu já achei o amor Já encontrei minha paz A minha vida A minha vida tem vida Achei a fonte da vida Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Ali também ele está Aonde quer que eu esteja Ali também estará Agora eu estou vivendo Agora eu estou sabendo Que a fonte da vida Jesus é A essa fonte da vida Jesus é A minha fonte da vida Jesus é Uma nação Que não prioriza Dizer a verdade Que não prioriza Viver a justiça Não tem a vida Pode até ter Vida de muito trabalho Vida de muito cansaço Vida de muita tristeza Vida de muita pobreza Vida de muito trabalho Vida de muito cansaço Vida de muita tristeza Vida de muita pobreza Vida de muita pobreza Que mesmo que eu vá Aonde quer que eu vá E a fonte da vida Jesus tem Uma nuvem virá Numa velocidade incomparável Sobre as nuvens, o grande Deus Sobre as nuvens, o Senhor de Israel Toda a terra tremerá Todo o homem te verá Pois será o fim As nações lamentarão Até os mortos levantarão Pois será o fim Ninguém ficará impune, não Ninguém, ninguém fugirá Ninguém, ninguém escapará Ninguém vai poder se esconder, não Ninguém vai poder se arrepender, não Ninguém vai correr Se você correr pro mar O mar secará Se você correr para as pedras As pedras mudarão de lugar Se você correr pro mar O mar secará Se você correr para as pedras As pedras mudarão de lugar Não há lugar pra se esconder Não há lugar pra correr, não Não há lugar pra se esconder Não há lugar pra correr, não Não há lugar pra se esconder Quanto o homem gemerá, pois será o fim. As nações lamentarão, até os mortos levantarão, pois será o fim. Ninguém ficará impune, não. Ninguém, ninguém fugirá. Ninguém, ninguém escapará. Ninguém vai poder se esconder, não. Ninguém vai poder se arreder, não. Ninguém vai poder se esconder, 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 não. Na sua mais autêntica e real aparição. Sobre as nuvens, ele virá. E nenhum homem, por mais poderoso que seja este homem, Por mais intelectual que seja, por mais títulos que tenha somado em sua vida, Ele não escapará do Senhor, dos senhores, do Senhor dos exércitos. Aquele que veio e prometeu retornar em definitivo para cobrar. Sim, cobrar todos os nossos dias vividos. Por isso, nós temos mais um ano para refletirmos. Para pensarmos juntos. Para pensarmos nos nossos afazeres. O que estamos fazendo? O nosso comportamento serve para o nosso irmão. O que nós fazemos serve para ajudar os nossos irmãos. É preciso urgentemente refletirmos. Que talvez não tenhamos tanto tempo assim. E ele disse ver no que virá como um ladrão. Isso quer dizer, quando mesmo nós esperarmos, Ali estará ele, soberano e divino. O próprio Deus, a luz, a vida. O Senhor de Abraão, o Deus dos deuses. O meu Deus e Abraão vive para sempre. Tchau! Tchau! Música Come on baby